E outro assunto muito importante que a gente vai começar é assim, a Fernanda e o Ad, eles casaram no religioso pra começar uma vida dois, completar, já tinha casado quando no civil, né? Nós tínhamos casado em 2018, no dia 8 de março de 2018. Então, na verdade, este ano, no dia 7 de março de 2020, dois anos depois, nós casamos no religioso. Com todos os sonhos, com todas as realizações, tudo no lugar, né? E por que que... Mas aí, pão, pararam os sonhos porque a grande lua de mel, a grande viagem não pode ser feita. É? Assim como muitos outros casais que estão nos vendo, eles também sequer completaram o religioso, né? Sequer fizeram a festa e são sonhos cortados, né? Vocês tinham tudo pronto pra viajar, já tinham data? Sim, já estavam todos programados já pra realizar a viagem com a pandemia, mas como o mundo inteiro se organizou, a gente conseguiu reorganizar a viagem pra uma data futura. Sem saber se ela vai ocorrer ou não. Mas vai, sim. Esperança, né? Vai, né? Vai. A gente teve, na verdade, agora, assim, pensando, eu lembro de pelo menos três casais, três amigos que cancelaram seus casamentos ao longo do ano. Então, eu acho que a gente teve um pouco de sorte, porque nós casamos no dia sete e tudo se encerrou, tudo fechou um final de semana depois. Inclusive, uma conhecida, um final de semana depois, já não conseguiu casar. Então, muitos dos nossos amigos que estavam no casamento, nos mandaram mensagem, olha que boa, a lembrança que a gente vai ter de aglomeração e de reunião e de todo mundo junto é a do casamento de vocês. Com paternização, de festa. Provavelmente, ao longo do ano inteiro. Com uma chave de ouro, então, né? Porque eu fui testemunha de toda uma festa, assim, ó. Com todos os sonhos dos seus lugares, com todos os detalhes realizados, né? Essa máscara vai me atrapalhar o programa inteiro. Assim, aí vocês casaram, não podem mais viajar, e aí, ao mesmo tempo, eu ficava pensando, aí vocês moram aonde? A gente se olha aqui como... É, a gente tem que responder as mesmas coisas, né? Não vale prêmio, viu? Se não responder uma coisa e outra, outra, não tem problema. Ah, então vamos ficar mais à vontade agora. É, não vale prêmio. Nós moramos em Balneário Camboriú, na verdade, nós somos os dois gaúchos. E nós nos conhecemos no Rio Grande do Sul, nós fizemos as nossas especializações aqui. Nos conhecemos na residência médica, que é o momento de especialização depois que a gente se forma médico. E aí, nós tivemos um convite profissional e optamos por nos mudar para Santa Catarina. Então, hoje em dia, a gente mora em Balneário Camboriú. E não temos ninguém lá, somos só nós dois e a nossa cachorrinha. Todos os nossos familiares, tanto os meus, quanto os do Mohamed, estão aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós ficamos realmente isolados fisicamente até dos nossos pais, das pessoas mais próximas. Durante esse... Eu sempre digo, a Fernanda, a Fernanda é essa intimidade que eu tenho, porque a Fernanda é filha da minha prima. Às vezes eu chamo de prima, às vezes de sobrinha, né? Mas é mais ou menos isso. E ela tem o pai médico, o irmão médico e o marido médico e ela é médica. Então, juntos, eles têm muito assunto para conversar, né? O Mano tem a especialização intensivista, especializada em tratamento paliativo. A Fernanda é ginecologista. Então, a Fernanda começa a vida, acompanha todos os serizinhos que iniciam a vida. O doutor Adi e o doutor Fernando, que é pai da Fernanda, tentam dar qualidade de vida durante a vida. Eu, o João Luiz, que é irmão da Fernanda, então acompanha as pessoas no finalzinho da vida, né? Um no comecinho, o outro na despedida. Dá qualidade para o final da vida também. Exatamente, sem falar na mãe, psicóloga, que também dá qualidade de vida, né? Vamos falar bem da sogra, né? Ah, mas é importante. Amanhã é aniversário da sogra. Amanhã é aniversário da sogra. É verdade.